É grande? Olha o tamanhão da branca meus amigos! E aí amigos, bom dia a todos aí. Vamos para mais uma pescaria aí no tal ponto do Mirante aqui do Rio Cadeia. Picada Café, bairro Joaneta. Sem muita enrolação, vamos ver se vai ser um peixinho aí. Bah, eu queria medir isso aqui, mas não vai ser hoje de novo que eu vou medir. Não trouxe nada junto. Bom amigos, troquei a isquinha agora, botei uma de vibração de metal. Vamos ver se vai dar um resultado aí. Porque hoje a água está mais turva, então parece que o peixe não está tão na superfície. Olha aí amigos, olha o peixe aí. Olha o peixe aí galera. Olha lá. Minha nossa. Olha amigos, olha a branca lá ó. Que maravilha. E o peixe bateu na isquinha de vibração. Agora nós vamos ter que, se ela vir até aqui em cima né, sair na corrida depois para devolver ela. Vamos aumentar aqui a fricção porque senão, não vou conseguir puxar esse monstro lá de baixo ó. Ai meu Deus. Tá difícil. É grande. Olha o tamanho da branca meus amigos. Olha o monstro. Vem aqui pro papai. Olha aí amigos ó. Olha só o que que é isso aí ó. Olha o lugar né. Que top. Então vamos procurar para fazer a soltura dela. Mas essa é porque eu tenho uma fotinho antes né. Calminha amiga. Olha ó, sem machucar o peixinho ó. Que top galera. Vamos ocorrer lá embaixo. Vamos deixar as coisas tudo aí. Vamos ocorrer lá então. Da outra vez o meu amigo Caioqueiro Guilherme disse. Eu queria que você pegasse umas 20 dali do céu. Eu falei, mas tá louco meu amigo. Imagina eu corei 20 vezes lá para baixo. Como é que eu vou trabalhar depois? Mas saiu a primeira aí ó. Já tá valendo. Então já deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber os novos vídeos. E vamos continuar a pescaria aí. Fica aí na água. Bah, esqueci de botar na régua. Mas não tem problema também. Portanto é a soltura aí. Vamos ver se nós tiramos uma fotinho dela. A outra vez me fugiu. Calma amiga. Calma amiga. Calma. 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 Vai de volta. Vai de volta para a vida. Já se mandou né. Então vamos lá. Vamos lá que ainda tem mais uns minutinhos de pescaria aí. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí amigas ó. Primeira captura. Conseguido com sucesso aí. Vamos ver se vai bater mais uma. Vamos lá. Olha ali amigos ó. Olha lá amigos. Olha ali ó. Que bicho briga. Me escapou. Tudo bem. Faz parte. Mas era bonito. Pelo. Que puxou. Vamos ver se ela volta. É difícil. Mas vamos lá. Vamos tentar né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. atomic Então tá amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vai mais uma pescaria rápida hoje porque hoje o tempo tá mais curto, mas valeu aí, então forte abraço a todos aí que estão acompanhando, deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos e até a próxima pescaria aí, tchau obrigado!